Bom dia, criativas, e bem-vindo ao canal Atelias do Céu Crumpet Paper. Sou Andréa Tomotani, sou designer há mais de 20 anos e estou aqui para ensinar a você a técnica Crumpet Paper. Já deixe seu like e compartilhe com as amigas, para não perder nenhuma aula. Toda semana você encontra peças simples ou avançadas que serão disponibilizadas por 3 dias gratuitamente. Para você acessar todo o material de apoio, seja um molde ou até um tutorial, eles estarão disponíveis na nossa nova comunidade. Aqui no descritivo você encontra o link. Na nossa comunidade você poderá tirar dúvidas comigo e até interagir com outros membros. E ainda poderá entrar no canal exclusivo da comunidade no Face, para compartilhar ideias e fotos, e até pedir alguma aula especial. Bora começar a aula de hoje? O tema da mesa de hoje é espaço. E o boneco vai ser o quê? Um astronauta. Vamos começar por ele? A gente molha, depois a gente amassa, e sempre tomando cuidado para não molhar papéis com cores muito diferentes, para que um não manche o outro. Depois, desamassa e dá aquela batidinha. Com as peças ainda molhadas, você monta o boneco para ver se não falta nenhuma peça. E depois, é só começar a colar. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Gostaram? Legenda Adriana Zanotto